O que significa para a sua vida a assinatura de um contrato? Significa muito, porque é um começo de uma carreira e eu espero que corra tudo bem. O que representou a ADS na evolução como atrapa para você? Representou muito importante, porque eu fiquei três meses lá e foi três meses de muita evolução, de muito foco e muito trabalho. Um grande aloe para o site maisesporte.net